Vai direitinho, isso, contorna o cone, muito bom, aí vai conduzindo, pisa na bola, aí, excelente, só falta um agora, fica de pé já para receber a bola, isso, contorna, não, não, por trás, toca para ele, toca para ele, toca para ele, isso, vamos lá, isso, agora aqui, muito bom, muito bom, muito bom, não pode pegar no cone, vamos ver as meninas, está bom, meninas, vamos fazer direito, vamos lá meninas, contorna o cone, isso, isso, passa para a próxima, vamos lá, passa, sem pôr a mão na bola, a bola, você agora, vamos, 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 contorna, sentiu que a bola vai fugir, pisa nela, deixa a cordinha do cachorro, aí, muito bom, gente, essa bagunça aí, muito bom, filha, gostei, muito bom, passa agora para ela, sem pôr a mão na bola, vamos você agora, excelente, excelente.